No último domingo, o Cicobi Crede Cooper realizou a primeira corrida da cooperação, uma iniciativa que reuniu centenas de pessoas na Praça da Estação em Caratinga. O evento esportivo foi parte do chamado Dia C, ou Dia de Cooperar, projeto que recolhe doações para entidades assistenciais da região. E dessa vez eles tiveram a ideia de estar fazendo uma corrida, tem vários anos que esse projeto já existe, só que em Caratinga é a primeira vez que acontece essa corrida como Dia C, que a Crede Cooper está promovendo aqui em Caratinga. Eles, juntamente comigo, como organizador, a gente montou toda a estrutura, montamos aí uma quilometragem que possa atender todas as pessoas, tanto na caminhada quanto na corrida, 3 quilômetros de caminhada, 6 quilômetros de corrida, para ver como que ia ser a aceitação do público de Caratinga também. E a gente está feliz porque praticamente as inscrições foram esgotadas, o povo aderiu bastante, a gente montou uma estrutura bem bacana aqui. Os atletas se concentraram na praça, fizeram aquecimento e percorreram o circuito de acordo com os dados fornecidos na inscrição. Matheus foi um dos primeiros a completar a prova e avaliou a experiência de forma positiva. Véspera da corrida, eu jogando bola, mas cheguei o joelho, achei que nem consegui. Aí acabou que eu já vim um pouco meio desanimado, mas nós chegamos no meio da prova, eu embalei e graças a Deus consegui chegar. A gente não pode chegar e começar a acelerar, né? Tem que ir devagarzinho no seu tempo. Na fase final a gente acelera um pouco. O Centro Universitário de Caratinga foi um dos parceiros da organização por meio do curso de Educação Física. O professor Érico Casagrande esteve envolvido na ação e ainda participou da corrida como atleta. E dessa vez, de forma especial, participando aqui com a FUNEC também, né? Trazendo a divulgação do nosso vestibular de meio de ano, que está chegando aí. Ajudando também na participação dos staffs que estão auxiliando ali durante a prova, na hidratação, no direcionamento dos atletas. Então, assim, poder participar como atleta e estar envolvido também com a FUNEC, né? Com a fundação, oferecendo suporte para um evento desse tamanho, é sempre muito legal, né? De acordo com o coordenador do curso, Wagner Maciel Freres, esse tipo de atividade ajuda o estudante a se envolver com a futura profissão de forma prática. Cerca de dois meses atrás, nós fomos procurados pela Cicobi, Crede Cooper, né? Falando que estaria promovendo essa corrida hoje aqui. E nós ficamos muito felizes, porque é uma atividade extremamente importante para a nossa região e para as pessoas que são praticantes de corrida, né? E a Educação Física sempre participa do envolvimento na organização, como staff, né? Hoje nós temos aqui mais de 30 alunos participando no domingo pela manhã. Muito bacana, né? Um movimento muito bonito. Sem dúvida, quando a gente vai para a faculdade, a gente tem uma ideia do que seja. Nós temos aulas teóricas e aulas práticas, mas nada se aproxima mais do que o campo real de atuação. Além da Educação Física, representantes de outros cursos do NEC marcaram presença. Entre eles, Rony Francisco de Souza, coordenador de Ciências Biológicas, que levou para a exposição algumas espécies estudadas no curso. Hoje é um momento que é ímpar para nós, né? Com o evento acontecendo aqui na nossa cidade e também é momento também de trazer as curiosidades da vida, né? Então são animais que são da nossa fauna e que muitos dos nossos participantes da cidade conseguem visualizar esses animais só quando vão a campo e principalmente à noite. Então a gente traz aqui para o pessoal possa conhecer e para a gente também fazer essa divulgação do nosso curso, dos nossos cursos, né? Que para nós aqui é uma satisfação recebê-los como o novo vestibular que nós estamos tendo agora, que é o vestibular de inverno de 2022, barra 2.